O grave acidente aconteceu no quilômetro 129 da BR-316, às proximidades da Vila de Quatro Bocas, no final da noite de ontem, dia 8 de agosto. Uma colisão entre dois veículos de grande porte resultou na morte de um caminhoneiro morador do município de Traquateua. Há poucas informações acerca deste acidente. Informações compartilhadas nas redes sociais indicam que o bitrem que estava carregado de seixo colidiu com a traseira de uma outra carreta. Com isso, parte da carga ficou espalhada na BR-316 e o bitrem parou, interditando quase que totalmente a rodovia. Ainda na manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local controlando o fluxo e realizando os levantamentos pertinentes. Com o grave choque, a parte frontal do bitrem ficou completamente destruída e o condutor, identificado como Júnior Lima Farias, muito conhecido como Negão, ficou preso às ferragens e morreu no local. O acidente causou um congestionamento quilométrico. Segundo informações de condutores que passaram pelo local, apenas carros pequenos eram capazes de passar, enquanto os caminhões, caçambas e outros veículos de grande porte formavam uma fila bastante extensa à espera da retirada da carreta. Isso aqui é apenas uma extensão da fila, tá? Então, quem vier aqui para Capanema, sentido Capanema, sentido Maranhão aqui, São Luís, o carro pequeno está passando, o cara passa pela beirada lá. Agora, carro grande, vai ficar empancado, beleza? Uma fila quilométrica, desde ontem, acidente, uma carreta, carregado de seixo, bateu na traseira de uma outra carreta. Alguns condutores passaram a fazer desvios pelo município de Peixe Boi e pela estrada de São Francisco do Pará.